A chegada do furacão Delta ao território mexicano forçou o deslocamento de quase 40 mil pessoas e a mobilização de 10 mil autoridades civis e militares na península de Yucatán, região turística no sudeste do país. Ainda não há mortes nem registros de grandes danos. A tempestade tocou a terra com categoria 2, com ventos de até 160 km por hora, mas há a possibilidade de que volte ao mar e ganhe força, tornando-se um furacão de categoria 4, o que representaria o mais forte em 15 anos na região. Já baqueada pela pandemia, a economia local, baseada no turismo de cidades como Cancun, vê com preocupação a chegada do fenômeno. O governo nacional montou um operativo para alojar turistas e moradores de áreas de risco, além de remover das ruas lixo e objetos que possam ser lançados pelo Delta. A temporada de furacões no Atlântico Norte é a mais ativa dos últimos anos e já produziu 25 tempestades, o que forçou a adoção de letras gregas para nomeá-las.